Olá, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Estaremos aqui interagindo com todos vocês. Vamos lá, meu caro, minha cara. Olha só, cegueira monoocular tem direito à isenção de imposto de renda? Essa questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e foi decidido o seguinte. Qual foi a defesa? Dizendo o seguinte, olha, para ter isenção de imposto de renda, tem que ser cegueira binocular, ou seja, nos dois olhos. Olha, cegueira absoluta, porque você não tem condições de se locomover e tudo mais. O que o STJ colocou, gente? Olha, vamos colocar aqui, olha o enunciado. Vamos lá. Inicialmente, destaca-se que o artigo 6º, inciso 14 da lei 7.713 de 88, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção de imposto de renda. E aí, ele coloca o seguinte, que existe um código para portador de cegueira, e o código é H54.4. E aí, qual foi a grande questão? Que esse código, ele abrange tanto a cegueira de um olho quanto o outro, ele não diferencia, ele fala cegueira apenas. Então, diante disso, não importa se atingiu um ou dois olhos, é cegueira, e se é cegueira, tem direito à isenção do imposto de renda. No caso aqui dos proventos, é aposentadoria, reforma ou pensão. Então, cegueira monocular, tem direito à isenção de imposto de renda na sua aposentadoria, reforma ou pensão. Olha que precedente interessante, interpretando a lei como ela deve ser. Muito bacana, não é verdade? Olha, compartilhe com seus amigos. A nossa missão aqui é te dar muita informação. E na descrição desse vídeo, eu vou deixar a transcrição desse julgado. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau!